Arriba! Oi! Cara de boi, eu tô toda trevosa, bruxando aqui, porque de colorido já basta as receitas, porque essas receitas estão a coisa mais fofa desse mundo. Se prepara, porque aqui nesse vídeo não vai ser uma receita, não vai ser duas receitas, vai ser quatro receitas coloridas, fáceis, que vão impressionar todo mundo. Então se liga! Ah, e se você quiser ver o tutorial dessa maquiagem, que já tá todo borrado, porque eu já chorei um monte, porque entrou os cílios dentro do meu olho, porque é muito triste, você pode ir lá no meu Instagram, que em breve vai ter um vídeo com o tutorial dessa make aqui. E agora, vamos pra receita! Pra fazer a massa do nosso bolo vermelho, você vai precisar de seis ovos, só que você vai separar a clara das gemas. Então as claras você vai colocar na batedeira, e as gemas você vai colocar em um copo com 200ml de água. Agora liga a sua batedeira, bate essas claras bastante, até elas ficarem num ponto de neve pra mais. Então quando as claras começarem a ficar bem firminhas, você bate mais um pouco, e elas vão ficar naquele ponto que se você assoprar, sai voando de tão levinha que tá. Desliga a batedeira, bota a clara em outro potinho, e nesse mesmo pote onde a gente bateu as claras, a gente vai bater o resto da receita. Então, começa acrescentando lá, aquele copo com 200ml de água, e as seis gemas. E você vai bater elas na batedeira, até elas ficarem uma esfuma bem grande. Bate, bate, bate! Aos poucos, enquanto você ainda tá batendo lá as suas gemas na água, elas vão duplicar de tamanho, você vai colocar o açúcar. Não coloca tudo de uma vez. Vai batendo e acrescentando açúcar, batendo e acrescentando açúcar. Eu usei uma xícara e meia de açúcar. E agora, aos poucos também, acrescenta o trigo. Cuidado pra não voar na cozinha inteira. É por isso que acrescentar aos poucos é uma boa opção. Bate tudo até ficar uma massa homogênea, e aí a gente vai colorir usando corante alimentício. Bote bastante corante ali, até ele ficar num vermelho bem bonito. Não se preocupa que depois que você assar, ele vai ficar até mais vermelho ainda. Quando a tua massa estiver inteira, homogênea, colorida, lisinha, aí você vai acrescentar aquela clara que a gente bateu lá no começo do vídeo, lembra? Só que você não vai misturar com a batedeira, senão você vai tirar esse negócio airado da clara. Você vai mexer com a colher, e é justamente essa clara que vai fazer com que o seu bolo cresça. Porque se você reparar, eu não usei nem fermento nessa receita, e essa massa vai ficar linda demais. Essa é uma receita que eu aprendi com a minha amiga Marjorie. Ela é uma confeiteira maravilhosa que tem aqui em Curitiba, e ela me ensinou, e eu fiquei tipo, mano, eu não tô acreditando. Porque essa receita, ela é tão perfeita e tão fácil, que na hora que eu coloco na forma, eu nem preciso untar a forma, olha que prático. É só botar um papel manteiga embaixo, e mandar a massa ali em cima, levar pro forno, assar por uns 30 minutos, isso vai depender muito da tua forma. E tá pronto e assado meu bolo, e ele fica muito macio, muito airado, e ó, desgruda da forma, que é uma beleza. Esse bolo é ótimo pra gente trabalhar com recheios, e deixar ele bem bonito. Então, o recheio também é muito prático. Pra começar, tire as laterais do bolo. Eu vou fazer vários bolos pequenininhos e individuais. Se você quiser, você pode rechear ele inteiro. Vai dar opção da maneira como você quer apresentar o seu prato. Você pode tirar as bordas usando uma faca normal. Até porque eu comprei um mixer, e veio com essa faca elétrica, e eu não posso perder nenhuma oportunidade de usar ela, porque eu acho muito legal. Que é uma criança besta, né? Então, eu vou lá e corto as minhas massas em vários quadrados. Cada quadrado vai ser um pedaço de bolo. Para uma pessoa. A não ser que ela queira repetir. Ai, nunca se sabe, né? Pra começar o meu recheio, eu vou usar cream cheese, porque cream cheese é bom e fica incrível, e dá uma liga pra tudo. Então eu coloco num pote e bato na batedeira. Nesse cream cheese eu vou colocar uma lata de leite condensado, pra ficar bem docinho. Vou bater também. E depois eu vou colocar chantilly já batido em cima. E esse vai ser o meu recheio e a minha cobertura. Ali na minha fatia de bolo, eu vou abrir ele na metade pra eu conseguir rechear. Vou colocar o meu recheio dentro do saquinho de confeitar. E aí eu vou rechear. Coloco a segunda camada de bolo em cima. E aí fica uma dica opcional. Se você quiser a sua massa um pouquinho mais molhadinha, é só você regar com um pouquinho de leite. E fica uma delícia. Em cima eu coloquei também um pouquinho de chantilly. Decorei com açúcar de confeiteiro. E um morango cortadinho em formato de rosas, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E é bem fácil. A segunda receita é muito fácil mesmo. Você vai precisar ter um pouquinho de paciência pra deixar ela pronta. Mas o resultado final fica tão lindo que vale a pena. São duas camadas de gelatina. Só que essas gelatinas não são gelatinas qualquer. São daquelas gostosas. Falou eu que não gosto muito de gelatina. Então eu tenho que caprichar sempre que eu vou fazer as minhas. A primeira camada vai ser branca. Então eu vou precisar de um pote de leite condensado. E vou misturar com um pote de creme de leite. Vai formar um cremezinho branco bem gostoso. E aí, em um potinho com gelatina em color em pó, eu vou colocar oito colheres de água pra hidratar. Vou deixar ali por um minuto. E depois mais quinze segundos no micro-ondas e vai ficar líquida. Aí, é só colocar essa gelatina já derretida, ela vai estar no formato bem líquido, dentro do meu creme branco. E a primeira parte da receita tá pronta. Então, em um copo, você vai colocar essa primeira camada lá no fundinho do copo. E vai levar pro congelador por coisa assim de três minutos, ele já vai começar a endurecer. E aí você pode tirar e colocar a segunda parte. A segunda parte é uma gelatina de abacaxi, mas aqui a gente não tá pra brincadeira não. Então, o que a gente fez? Pegou abacaxi de verdade em calda. E eu piquei ele em alguns pedacinhos pra eu conseguir fazer uma calda caramelizada bem gostosa e mais forte do que o sabor que vem o abacaxi da lata. Então, em uma panelinha, eu coloquei uma xícara de açúcar. Liguei a panela sem nada e deixei esse açúcar caramelizar. Mexendo o tempo todo. Ele vai começar a empedrar e depois ele vai começar a derreter formando um líquido amarelo. Nessa hora, bem rapidinho, você joga os seus abacaxis lá dentro e ele vai caramelizar e ficar bem duro. Então, logo em seguida, eu coloco um pouquinho de água quente, bem pouquinho, e mexe bem até tudo estar bem caramelizado. Fica um creme bem gostoso. Esse abacaxi caramelizado eu vou deixar esfriar um pouquinho e depois que esfriar, eu coloco no mixer. E eu vou triturar ele até esses pedaços ficarem bem pequenininhos, mas que você ainda consiga sentir o gosto. Bom, agora a gente precisa fazer isso virar uma gelatina. Então, eu resolvi pegar 250 ml de água quente e acrescentar a gelatina de abacaxi já pra somar um sabor ao outro. Então, normal, do jeito que se faz uma gelatina, só que a diferença é que em vez da gente colocar água gelada pra dar aquele choque térmico, a gente vai colocar o próprio creme do abacaxi que a gente fez. Então, mexe bem a gelatina ali com a água quente e essa água quente com gelatina você vai jogar em cima do nosso abacaxi triturado. Lembra lá no começo que tinha aquele copo onde a gente colocou a primeira camada branca e deixou gelando? Então, você vai tirar ela e colocar uma camada do amarelo. Vai gelar o amarelo, colocar uma camada do branco, uma camada do amarelo, uma camada do branco, uma camada do amarelo, deixando cada camada endurecer antes de colocar a próxima. Você pode fazer muito menos camadas, não precisa fazer tanto que eu fiz, não. Mas é que eu queria um negócio listrado bem bonito. E o legal é que quanto mais fina a camada, mais cedo ele vai endurecer. Então, acaba dando elas por elas. E essa receita fica muito gostosa, porque ela fica bem equilibrada. O abacaxi, ele é bem ácido, mas o creme do abacaxi é bem doce. O que equilibra muito bem com o creme branco, que é totalmente base e não é tão doce assim. Ficando uma receita maravilhosamente harmônica. Você pode decorar lá em cima como você quiser. E eu grelhei um abacaxi e botei ele em cima, porque eu acho que fica bem gostoso. A próxima receita deveria se chamar juquim. Porque ela é uma mistura da minha sobremesa preferida com a sobremesa preferida da Ju. Então, eu tô fazendo um brownie com torta de limão. Olha isso, vai ser possível, né? Então, eu vou começar colocando primeiro uma xícara de trigo, uma xícara de chocolate em pó, uma pitada de sal, duas xícaras de açúcar. É bem doce mesmo, se você não gosta tanto de açúcar, coloca um pouco menos. E aí você mexe primeiro todos esses ingredientes secos e a gente começa a colocar os líquidos que são quatro ovos. Pelo menos essa vez a gente consegue colocar o ovo inteiro, né? E cem gramas de manteiga derretida. Mexe tudo muito bem, não precisa necessariamente ser na batedeira. O meu eu mexi direto com o meu negocinho mesmo, porque ele tem um negócio que você aperta e ele começa a mexer. Depois, é só pra você colocar essa mistura numa forma untada com manteiga e trigo, levar pro forno por uns 20 minutinhos no máximo. E vamos começar a fazer o nosso cheesecake de limão. Usando um potinho de leite condensado, suco de três limões e eu misturo esses dois até ficar homogêneo. Depois, lembra aquele recheio que a gente fez lá na receita vermelha? Que o cream cheese, o leite condensado e o chantilly... Então, a mesma receita, o que sobrou da receita vermelha, eu botei aí em cima. Mas se você tiver qualquer dúvida, aqui embaixo no bloco de informação tem um link que vai levar pro meu site. E lá você encontra todas as receitas completas com as medidas e instruções extras. Então é só você vir aqui no bloco de informação, clicar e ir pra lá. Como a ideia é fazer receitas coloridas, eu coloquei um pouquinho de corante verde. Não é só um tiquitinho coisinho de nada. E em cima do meu brownie assado, eu botei todo esse cream cheese. Espalhei tudo de um lado pro outro e levei pra geladeira por um tempão. Mais ou menos umas três horas. E aí, desenformei. Eu tô usando essas formas que o fundo de baixo sai. E ficou pronta pra minha torta, olha lá. Ah, é um detalhe que eu não falei, que você pode escolher a opcional ou não. Você pode colocar um pouquinho de gelatina incolor. Se você colocar a gelatina, ela vai ficar um pouco mais firme igual a minha e não vai escorrer. Se você não botar a gelatina incolor, ele vai ficar bem cremoso. E aí, você tem que comer ele bem gelado. Pra decorar, eu usei raspinha de limão, um pouquinho de chantilly e uma rodela de limão. E aí, a gente tem um tipo de Romeu e Julieta. Ou melhor, Juquim. A próxima receita é um rocambole azul com recheio de prestígio e é muito gostoso. É uma das minhas receitas favoritas também aqui desse vídeo. E é porque eu gosto de coco, né? Então, quem gosta de coco vai amar isso aqui tudo. Então, pra fazer o rocambole, a massa do rocambole, eu vou separar a clara da gema. Vou colocar na batedeira quatro claras e a gema eu vou botar num potinho. Vou bater tudo até ficar no ponto de clara em neve. E em seguida, eu vou acrescentar a gema e vou continuar batendo. Vai ficar um cremezinho amarelinho, bem levinho. Vou colocar também uma xícara de açúcar aos pouquinhos, enquanto eu continuo batendo. E meia xícara de trigo. Realmente, pra essa receita não vai muito trigo não, ela fica bem líquida. A massa do nosso rocambole tá pronta, só que eu vou colocar também um pouquinho de suco de limão pra tirar aquele coisa de ovo que a gente tem, sabe, que não gosta. E ele fica um azeidinho gostoso na massa. Vou colocar corante azul, porque eu quero que fique azul, mas não precisa. E em uma forma eu vou colocar papel manteiga. Eu não vou untar, porque senão ele não vai soltar. A massa é muito delicada. Espalho a minha massa de uma maneira que fique bem fina. Porque se você deixar muito grossa, você não vai conseguir enrolar ela depois. Então tem que ficar bem fininho. Levo pro forno por uns 15 minutos. Ele tem que ficar numa consistência que não tá dourado embaixo ainda da forma. Mas ele também não está muito cru em cima. Se ele ficar muito mole, ele não vai soltar do papel manteiga. Se ele ficar muito duro, ele não vai dobrar o suficiente pra você conseguir enrolar. Então enquanto ele esfria, vamos fazer o recheio. O recheio é bem fácil. Você vai colocar uma colher de manteiga, vai derreter ele na panelinha. Um pote de leite condensado. E você vai dar uma esquentadinha ali antes. Mexendo bem até misturar a manteiga no leite condensado. Quando chegar nesse ponto, você vai colocar ali um pacote de coco ralado. Eu encho de coco ralado, porque eu amo coco ralado. Comenta aqui embaixo, hashtag time do coco ralado. E aí você vai mexer tudo até ele ficar num ponto de brigadeiro. E depois é só você primeiro desenformar o seu rocambole e soltar bem do papel. Eu usei a ajuda de uma faca. Depois que ele tá solto, aí sim eu passo de um jeito bem homogêneo o recheio por toda a massa. Quando tiver aquela camada felpuda, aí sim você vai começar a enrolar. Um jeito mais fácil pra não quebrar é você usar a ajuda do papel manteiga pra enrolar. E fazer de um jeito bem devagar e bem delicado. Não é difícil, mas exige muita paciência pra você não ser uma pessoa muito bruta tureca quebrando toda a massa. Depois que enrolou, é só você cortar em rodelinhas. Eu dei uma decoradinha ali com chantilly e açúcar de confeiteiro, porque eu não me aguento. E tá pronto! Seu rocambole azul. E essa aqui não sobrou nem pro pessoal contar a história. Porque eu comi tudo de uma vez. É quase uma receita individual. Um beijo, tchau!